Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs no meu negócio, olha só, vou abrir aqui a minha conta do Manco Inter, como você pode ver que eu tenho mais de um milhão de reais investidos. E eu quero mostrar pra você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saco semanal, 30 mil reais, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. E aí entender, entender que você é uma dança, entender que essa mulher precisa de mais tempo aí, do jeito como você gosta do biológico, existe um processo biológico que explica do porquê as mulheres precisarem de mais estímulos do que os homens. Por quê? Um homem, pra ele ficar com o pênis ereto, pra ele entrar em excitação, você precisa ali de 30, 40, 60 ml de sangue. Tá. Que é o quê? Vamos pensar, isso aqui assim, né? Um tantinho assim. Uma mulher, pra ela preparar toda a região pélvica dela, pra aquecer aquela vulva, inchar aqueles bulbos, deixar o clitóris dela ereto, porque mulher fica de clitóris ereto, ela precisa de 300 a 500 ml de sangue. Caralho. Então, só isso já te dá um insight de que, biologicamente, o teu corpo se preparar pra você enviar sangue pra ali, requer um tempo maior. Então, as mulheres ali, pelos estudos que fizeram, precisa de 15 a 20 minutos para entrar em excitação. Pra começar a pensar, hum, talvez essa penetração seja prazerosa. O homem dura, em média, 7 minutos. O homem, sem enxaculação precoce. Pensamos assim, dados da ciência, o homem sem disfunção, ele fica ali 7 minutos. E a mulher precisa de 15. E agora? Então, por favor, matemática básica, o que que você... Se você tem ali uma meia-vida de 7 minutos, o que que você vai fazer pra ganhar 15 e 20? Você antecipa, né? Dá teus pulos. Exatamente, você vai dar teus pulos como? Prestando atenção, se ocupando nas preliminares ali. Preliminar não, gente. Preliminar, na realidade, é uma coisa que acontece quando o sexo termina. Acabou o sexo, começou a preliminar. Não entendi. Você pegou a água e levou pro quarto, tirou o gato, já é sexo ali. Vocês já estão transando. Ah, tá. Não, mas os 7 minutos que tu fala é de penetração. De penetração, de penetração. Senão a galera já vai tá, porra, 7 minutos desde a hora que eu tomei banho. Desde a hora que eu me defilei. Tá bom, tá louco, né? Opa, não tem outra suce. Vamos por partes, então. Vamos por partes. Preliminar começa quando o sexo termina, por quê? É como você trata a mulher, é tudo aquilo que a gente falou, de como você nutre aquela relação, é a conchinha que você faz, é o afeto que você dá, é a gentileza, é o elogio, é você fazer o que te cabe dentro de casa, que vai fazer com que aquela mulher se sinta acolhida, se nutra dos outros aspectos, pra que num próximo encontro sexual ela esteja mais aberta. Pô, mas o cara não tira a cueca do chão e aí quer que a mulher queira transar com ele. Então por isso que a mulher vai transar puta, por isso que a mulher às vezes vai transar buscando afeto. E quando a gente pega um comportamento e desvia a função dele, aquilo ali vai dar merda. Então veja, as pessoas não usam muito essa coisa da comida como, pra regular a emoção? O que que é a compulsão alimentar? Em muitos casos é quando você pega um comportamento, o ato de comer, e desvia a função. Ah, eu tô nervoso, vou comer, tô triste, vou comer. Então quando você desvia o fim daquele comportamento, cara, dá merda. Então quando você pega, por exemplo, o sexo, que é o ambiente onde você tem que buscar prazer e você começa a buscar afeto, cuidado, atenção, vocês perdem o diálogo. Então quando vocês alinham isso, vocês conseguem ter uma relação sexual satisfatória. Então sexo é pra ter prazer. Preliminar acontece quando o sexo termina. E vamos pensar, se a mulher precisa de 15, 20 minutos pra entrar a excitação, fechei a porta do quarto, eu já vou fazer sexo. Quando eu tô fazendo um carinho no peito dela, já é sexo. Mão na bunda dela, já é sexo. A gente se apega muito à ideia de que sexo é penetração. Sexo só é sexo. Ah, eu chupei, não sei o que, me pendurei, fiz tudo. Mas não transei. A gente não transou. Não é sexo. Não é sexo. Não, eu paguei um boquete, mas a gente não transou. Tipo, amado. Como assim? Transou. Então quando a gente desloca essa ideia de que sexo é penetração, eu acho que vocês homens começam a abrir o olhar pra entender que vocês podem aproveitar. Infelizmente, nem tudo é sobre o pauzinho de vocês. Explora aquele corpo da mulher, se conecta. Pega aquela dica dos órgãos do sentido. Quanto mais você aprender a brincar com os órgãos do sentido, visão, cheiro, fato, vai ganhando tempo. É um passeio. A hora da penetração vai chegar, eu prometo. Tchau. Tchau.